Olá telespectadores do blog do Barreto Hoje, logo mais às 15 horas o prefeito Francisco José Júnior vai anunciar o pacote de medidas que ele pretende implementar para melhorar as finanças da prefeitura de Mossoró Este será o segundo ajuste que ele faz na administração O primeiro ajuste foi realizado em março por meio de um decreto e desta vez ele fará um ajuste com maior mídia Ele vai anunciar, vai ter a imprensa presente e ele fará a apresentação do que vai ser tirado da prefeitura Sabe-se que alguns secretários vão acumular cargos ele não vai mudar a estrutura administrativa da prefeitura até porque isso daria muito trabalho ele teria que mandar um projeto para a Câmara Então, alguns secretários vão acumular funções Sabe-se também que a meta é economizar 3 milhões de reais na administração Na minha opinião, o prefeito já deveria ter feito isso antes O governador Robson Faria deveria ter feito isso no primeiro dia de governo dele O prefeito está agindo ainda que tardiamente está tomando as providências Espero que o governador Robson Faria logo tome as suas porque o governador por enquanto está usando a arriscada estratégia de aumentar impostos Pelo menos aqui em Mossoró nós podemos dizer que o prefeito não está aumentando impostos até porque ele não tem condições políticas para isso ele não tem respaldo popular para mexer nos impostos A presidente Dilma também não tem mas a situação em nível nacional é mais complexa do que aqui em Mossoró Espero que esses ajustes sirvam para recolocar a administração municipal nos eixos e Mossoró voltar a ter uma administração eficiente